Presidente, eu fiz um relato da real situação da saúde em todo o Brasil, da segurança pública, da educação e também da própria infraestrutura. E detectamos a necessidade da descentralização federativa. Por esta razão, apresento a V. Exª para que seja registrado nos andais desta Casa todo o relatório para que esta Casa, no futuro próximo, tenha condições de colocar essa matéria em discussão e com isso atendermos o clamor da grande maioria do povo brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.